Já imaginou reencontrar os amigos de escola 50 anos depois? Foi o que aconteceu no Jubileu de Ouro dos Cursos de Engenharias da Mackenzie, que reuniu alguns dos formanos em 1965. Colocando como primeiro item da programação dos seus 50 anos, uma visita ao saudoso campus, onde aqui eles constituíram amizades, alguns encontraram aqui parceiros para a sua família, para a sua empresa, e isso é muito marcante. Nós os recebemos com muita alegria, mesmo como um privilégio de uma instituição que tem muito passado e que também tem muito futuro. A sensação de voltar aqui ao Mackenzie é um pouco de volta ao tempo e é uma sensação extremamente agradável. E conviver com os amigos é sempre uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Quando eu entrei e olhei para o corredor da engenharia, o prédio no corredor que a gente passou ali cinco anos, e eu pude constatar que algumas partes do prédio estão intácnicas, embora alguma parte tenha sido reformada na parte de fachada, isso traz lembranças muito antigas e muito interessantes. Realmente é uma emoção que a gente sente aqui por todos os lados. Hoje, os ex-alunos visitaram o campus, mas muitos deles tiveram a oportunidade de morar nos antigos alojamentos durante os cinco anos que estudaram na Mackenzie. Porém, os irmãos Anders tiveram um privilégio ainda maior. Passaram a infância na casa de um professor, Alfredo Anders, pai dos meninos. Aqui me traz muita recordação, porque como a infância minha, a juventude, a adolescência foi toda aqui dentro, eu fazia desse quintal, digamos, as artes todas típicas dos adolescentes e das crianças. Eu estou muito contente da oportunidade de estar aqui comemorando os 50 anos de formatura do meu irmão e muito contente de ver essas janelas, esses tijolos, isso que foi toda a nossa história e que vai sempre continuar sendo. E eu espero que isso seja o espírito de todos os Mackenzistas atuais, mesmo os que não tiveram a oportunidade que a gente teve de morar aqui dentro. Depois de 50 anos de formados, esses ex-alunos permanecem com o mesmo sentimento. Uma vez Mackenzista, sempre Mackenzista. Sou Mackenzista, sou filho de Mackenzistas e tenho o maior orgulho de ser Mackenzista e defendo o Mackenzie como instituição, como escola a vida toda. Música Música Música